É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Vem que essa noite meu cupido vai Transportar as loucas aqui pro Paia Quem quiser pousar nas mede o pé, saia Só as transarinas, aí, aí, aí Sou casão no chão, dá beijinho na lombada Liga leve 21, proibidão no som Banco caramelo, adoçando a madrugada Toyotão charmoso, pisca, pisca o genom Não se trata de ostentação, e sim de superação A favela vai comigo, aonde eu vá Quero que se for da oposição, sei quem é de coração Consigo contar nos dedos de fechar Amor, sei que é só demais, mas nós brincamos de amar Põe fogo no balão e as piranha pra sentar Embriagadamente ela diz que vai chonar Eu dou risada e jogo fumaça pro amor Amor, sei que é só demais, mas nós brincamos de amar Põe fogo no balão e as piranha pra sentar Embriagadamente ela diz que vai chonar Eu dou risada e jogo fumaça pro amor DJ J.E. dá risada e joga fumaça pro amor DJ J.E. no beat .» Vem que essa noite meu cupido vai Transportar as loucas aqui pro pai Quem quiser pousar nas médias peça aí Só as transarinas aí, aí, aí Sou casão no chão, dá beijinho na lombada Liga leve 21, proibidão no som Pão com caramelo, adoçando a madrugada Tô é tão charmoso, pisca, pisca o genão Não se trata de ostentação, e sim de superação A favela vai comigo, aonde eu vá Quero que se for da oposição, sei quem é de coração Consigo contar nos dedos de fechar Amor, sei que é só demais, mas nós brincamos de amar Tô em fogo no balão e as piranha pra sentar Embriagadamente ela diz que vai chonar Eu dou risada e jogo fumaça pro amor Sei que é só demais, mas nós brincamos de amar Põe fogo no balão e as piranha pra sentar Embriagadamente ela diz que vai chonar Eu dou risada e jogo fumaça pro amor J.R. dá risada e joga fumaça pro amor Ixi, DJ J.R. no beat 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 Obrigado.